A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo publicou nessa última sexta-feira no Diário Oficial a classificação definitiva para ampla concorrência dos candidatos do concurso público para professores dos anos finais do ensino fundamental e médio. Foi realizado no segundo semestre de 2023. A lista está disponível no site do Governo do Estado. 290 mil professores se inscreveram nesse concurso. Foram avaliados em 30 questões de múltipla escolha, duas questões discursivas relacionadas aos temas do currículo paulista e a metodologia de ensino. Para o exame prático, pela primeira vez, a Seduc definiu o envio de uma videoaula com duração entre 5 e 7 minutos sobre o componente curricular de interesse em atuação. Os resultados das provas objetivas e discursivas estão disponíveis na página da VUNESP, que é responsável pelo processo seletivo. A previsão da Seduc é que os atos de nomeação e posse dos candidatos aprovados no certame sejam realizados no mês de outubro, que aliás é o mês que comemora o dia dos professores. Na data da convocação, o candidato deve apresentar na perícia de documento de identidade oficial, laudo médico, exames complementares e o profissional que não atender o chamamento poderá ser excluído da seleção. Dessa forma, esse grupo de docentes estará apto para participar do processo de atribuição de aulas para o ano letivo de 2025 nas escolas e diretorias de ensino agendados para novembro. Ao todo, 15 mil vagas foram divididas em 10.742 para a jornada ampliada de trabalho docente, 40 horas semanais de trabalho. 4.258 para a jornada completa de trabalho docente, 25 horas semanais de trabalho. Os salários iniciais são de 5.300 reais e 3.312 para os demais com as 25 horas. Conforme a evolução funcional, os professores podem atingir uma remuneração de até 13 mil reais na rede estadual. Não é um valor baixo não, né, Gabi? Na realidade brasileira... Carcísio cumpriu mais uma promessa de campanha. Agora, grande questão aí, maravilhoso, nós falamos agora há pouco sobre o provão paulista, falamos sobre essa questão aí da contratação do processo para contratar professores. A pergunta que realmente importa e que precisa ser respondida ainda, Gabi, é se há evolução concreta na educação em São Paulo. Está completando-se um ano e meio da gestão tratada de frente, está indo um pouco cedo. Vamos verificar nas próximas avaliações aí se esses investimentos, contratação de professor, etc., vai garantir mais qualidade para os jovens do estado de São Paulo, até para que a gente não continue falando que eles são neném, né, que não estudam, que não trabalham. Eles têm que estudar, aprender, trabalhar e ter qualidade de vida, mas mais qualidade de vida do que a que nós temos atualmente.